As máquinas estão no campo aproveitando o período de sol para colher as áreas de soja e milho. De acordo com o técnico do Deral, Departamento de Economia Rural da SEAB, a Secretaria de Estado da Agricultura, 40% do soja já foi colhido e com boa produtividade. Nós tivemos de início rendimentos muito ruins, rendimentos baixos, rendimento baixo de produtividade, mas à medida que essa colheita avançou, nós já observamos muitos produtores colhendo com média igual ou superior a do ano passado. Do ano passado, é importante a gente ressaltar, nós tivemos recorde de safra. Então, mesmo assim, nós temos uma produtividade média hoje girando em torno de 150 a 160 sacas por alqueire. Mas eu ressalto aqui que existem muitos produtores já atingindo em torno de 200 sacas de soja por alqueire. Nós devemos ter aqui na micorregião uma produção de um volume em torno de 1 milhão e 200 a 1 milhão e 300 mil toneladas, o que deve representar 6 a 6,5% da produção estadual. A área colhida com milho é bem maior que o soja, chega a 75%, mas com quebra na produção por conta de doenças e clima. Provavelmente nos próximos dias, praticamente, a colheita deva se encerrar aqui na micorregião de Pato Branco. Para a cultura do milho, infelizmente, nós já tínhamos de antemão que a produtividade seria muito baixa, tendo em vista o período seco enfrentado no início do plantio e também o ataque intenso de cigarrinha e doença fúngica conhecida como enfesamento. Isso fez com que as produtividades da cultura do milho caíssem praticamente a metade daquilo que a gente esperava. Muitos produtores que fizeram o plantio esperando um patamar de produtividade de 500 a 550 sacos por alqueire, hoje colhem 200 a 250.